Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com um vídeo um pouquinho diferente, mais uma listinha, dessa vez a terceira parte do As Teorias Mais Bizarras do K-Pop. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue no Instagram que é o arroba Letícia K-Play e além disso, agora nós temos aqui no canal o Seja Membro, temos dois planos, o K-Player Junior e o K-Player Pro, então quem quiser dar uma olhada, nós temos vários benefícios e além disso também é uma forma de vocês apoiarem o canal, apoiarem o meu trabalho, deem uma olhadinha que eu sei que vocês vão gostar e é isso, vamos lá. Como eu disse, hoje estamos aqui com a parte 3 das Teorias Mais Bizarras do K-Pop. Vocês bateram a meta de 2 mil likes, que eu tinha colocado na parte 2, na verdade esse vídeo já devia ter sido postado há mais ou menos umas duas semanas, mas a minha vida tá uma loucura e eu infelizmente ainda não tinha tido tempo de pesquisar mais teorias, mas a demora valeu a pena, porque eu encontrei cada teoria assim, uma mais louca do que a outra, algumas até que fazem bastante sentido, mas outras a gente fica pensando, como que as pessoas conseguiram criar isso na mente delas? Lembrando que o primeiro e o segundo vídeo vão estar aqui nos cards, pra quem ainda não viu e quiser assistir, mas enfim, sem mais enrolação, vamos lá. Uma coisa que eu notei pesquisando sobre teorias, é que o pessoal tem uma obsessão bem grande com a JYP e os grupos da empresa, porque a cada 5 teorias que eu encontro, 4 estão falando alguma coisa sobre a JYP. Vamos começar pela teoria que eu super não acredito que seja verdade, que é o JYP tinha inveja do GOT7, e por isso atrapalhou tanto o desenvolvimento e as promoções do grupo. Pra mim isso não é nenhuma teoria, é um fato, porque o cara se metia em tudo que o GOT7 ia fazer, quando eles faziam uma música e mostravam pra ele, ele ia lá, mexia em tudo e tirava totalmente a identidade do grupo. Mas enfim, né, sobre isso. Essa aqui que eu encontrei eu achei ótima. A Mina, integrante do Twice, na verdade é um vampiro que existe desde 1800, e as fotos que existem por aí falando da família dela e de como ela é parecida com a avó, a mãe, a tia, sei lá eu, fulano, ciclano, são na verdade fotos dela. Assim, eu já vi essas fotos rodando na internet várias vezes, eu vou colocá-las aqui pra vocês verem. Eu não sei se essas fotos são montagem ou não, mas assim, né, a Mina é a primeira linhagem dos Cullens, brilhando no sol, a própria inspiração pro crepúsculo. A próxima é com a Sana, e as pessoas, elas têm alguma coisa com as integrantes japonesas do Twice, porque quase todas as teorias são sobre elas. Segundo o povo, a Sana, na verdade, é uma princesa, porque o sobrenome dela, Minatozaki, eu não sei se é assim que fala, tá gente, eu não sei japonês, é um sobrenome extremamente raro lá no Japão, e eu amo, porque assim, no último vídeo, se eu não me engano, a Sana era uma agente do governo, eu não lembro se era ela, eu acho que é, mas enfim, alguma integrante do Twice era uma agente do governo. Agora é princesa, a outra é vampiro, assim, eu adorei. Todas as integrantes do Twice são tudo. As próprias Barbies com 1001 empregos. Outra empresa que tem milhares de teorias sobre é a SM. Eu acho que foi no último vídeo que eu falei pra vocês sobre a teoria de que a SM faz clones dos seus idols. Pois então, seguindo com os tais clones, tem uma teoria que diz que o Mark do NCT tem vários clones, e por isso ele consegue estar em tantas units do NCT, e ainda ter vários trabalhos individuais. E aí a gente tem uma outra que diz que, na verdade, o Mark tem um irmão gêmeo, e por isso ele consegue fazer tantas coisas, estar em todas as units, fazer tantos trabalhos. As pessoas falaram isso porque, segundo elas, muitas vezes as expressões faciais do Mark são bem diferentes do que elas estão acostumadas a ver, e ele tá sempre mudando a cor do cabelo. Sinceramente, não sei nem o que dizer. Outra teoria diz que a SM tem uma sala de tortura, onde, obviamente, tortura, trainees, e idols, que cometem erros, fazem, assim, causam problemas, coisas erradas, e, meu Deus do céu, como as pessoas vão longe, né, agora passamos de clones pra sessão de tortura. Por quê, K-popers? Por quê? Ainda sobre a SM. Uma teoria diz que o debut e os comebacks do Red Velvet são uma forma de abafar os escândalos que estão acontecendo no momento. Mas eu não sei quais foram os escândalos que aconteceram nos momentos em que o Red Velvet teve seu debut e seus comebacks. Então, se alguém souber, coloca aí nos comentários, por favor, porque eu quero saber. Que escândalos são esses que o Red Velvet tá abafando? Gente, Letícia do Futuro, que tava aqui editando o vídeo. E aí, eu encontrei, assim, possíveis escândalos que o Red Velvet teria ajudado a encobrir com debut e comebacks. O primeiro, né, que é o debut do grupo com a música Happiness, aconteceu bem na época em que o Chris anunciou a saída dele do Exxon, então isso teria sido usado pra abafar, mas eu acompanhei um pouco na época e, tipo, a saída do Chris e do Exxon foi um negócio gigantesco. Então, eu não acho que teve tanto, assim, sabe, impacto, assim, tanto abafamento. Aí, depois, quando começaram as polêmicas da possível saída da Jessica do Girl's Generation, a SM também teria usado o Red Velvet. Mas, muitas pessoas ligam o Red Velvet ao FX, já que assim que o FX teve as suas últimas atividades com o álbum The Red Lights, o debut do Red Velvet foi anunciado. E muita gente também fala que a Yeti foi adicionada ao Red Velvet por causa da saída da Sully do FX, pra que os grupos não ficassem com a mesma quantidade de integrantes. Eu não vejo um problema nisso, mas tudo bem, às vezes, né, às vezes tem um problema. Enfim, pode ser que seja verdade, né, porque, de certa forma, faz sentido. Não é aquelas teorias, assim, completamente absurdas. Faz um pouquinho de sentido. Me contem nos comentários o que vocês acham sobre essa em específico, assim, porque foi uma das que eu fiquei pensando mais sobre, desde o momento em que eu li pela primeira vez. E essas três últimas aqui eu vou juntar, só pra elas não ficarem sozinhas, pra elas não se sentirem sozinhas, mas elas não têm nada a ver uma com a outra. A primeira diz que a Somi, solista, é forçada pela Black Label a fazer dietas bem rígidas pra parecer com uma Barbie da vida real. E assim, gente, pode ser que seja verdade? Pode ser, mas a própria Somi já falou sobre essa questão das dietas, ela disse que vai no nutricionista, que ela faz os exercícios constantemente e que a saúde dela tá ótima. Ela pode ter dito isso porque a Black Label mandou? Pode. Mas quando ela falou sobre esse assunto, deu pra ver que ela tava bem irritada com a situação. E cansada de ler comentários das pessoas falando que ela tava magra demais e que ela precisava se cuidar. Então eu acho que pelo menos dessa vez dá pra gente dar crédito pro Idol e aceitar que a pessoa tá saudável e emagreceu porque quis. A outra teoria, e eu acredito que seja verdade, diz que são as empresas que contratam e financiam essas sangues pra que elas consigam informações e consigam controlar os idols. Como eu disse, eu acredito, infelizmente, nisso, principalmente em uma empresa específica aí, que eu não vou mencionar nomes, mas que vive falando que vai tomar atitudes pra proteger os seus artistas contra essas sangues, contra comentários maliciosos, e no outro dia já tem uma bomba acontecendo por causa dessas sangues e a empresa não faz nada. Então, assim, pode ter muita gente que não vai acreditar, vai dizer que não faz sentido, mas eu real, super acredito nisso. E por último, uma teoria, que na verdade é minha, mas assim, é só porque eu queria mencionar, porque o pessoal fala tanto nessa questão de empresas clonando idols, principalmente a SM, e eu fiquei me perguntando, será que as pessoas acompanham os grupos da ULIN? Porque, gente, o Chajunô do Dripping é idêntico ao Ellie do Infinity, o Dong Hyun do Golden Child é idêntico ao Sun Yuu do Infinity, e o Dayol do Golden Child é o próprio Xerox do irmão dele, que é o Sun Yuu do Infinity. Então, se tem uma outra empresa que dá pra entrar no radar aí de empresas que clonam idols, é a ULIN, porque pensa num lugar pra ter pessoas extremamente parecidas fazendo parte dos grupos. E está Golden Child, que eles são maravilhosos, Dripping também, Infinity também, está todo mundo. Mas é isso, muito obrigada por assistir até aqui, se você não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.